Fala comigo, Marco Aurélio 10 do News, sorteio da Baixada Champions League. Estou com o presidente aqui do Beira Rio e o presidente da Bozadinho. Os dois do mesmo localidade ficaram na mesma chave. Fabrício, o que é pra você cair na mesma chave do Beira Rio, da mesma localidade, já enfrentando esse duelo logo na primeira fase do campeonato? Pra mim enfrentar o Beira Rio é uma coisa muito importante. Somos vizinhos, é uma rua que separa o Abuzadinho da Beira Rio. Vai ser um grande jogo, temos que respeitar a equipe. As demais equipes que vamos pegar também temos que respeitar. Temos tudo pra conseguir chegar e vamos fazer de tudo pra chegar. Sempre respeitando o adversário que eu quando era criança sempre admirei. Presidente do Beira Rio, você esperava isso no sorteio? Eu caí já na primeira fase do campeonato, enfrentar o time da sua localidade. O Beira Rio já estava preparado pra isso, pra encarar? Contando que no YouTube, no canal do YouTube, o Beira Rio já saiu na frente do Beira Rio, do Abuzadinho, mas agora o duelo vai começar de verdade e o Beira Rio da mesma localidade. Como é que você se sente como presidente, já encarando um adversário como o Abuzadinho? Pra mim é muito saudável, é bom porque é a mesma localidade. Estamos aí respeitando todas as equipes. Tem o Bossa Nova, o Ola, também com a mesma chave. Tudo da mesma área aí. Que vença o melhor, estamos aí pra disputa saudável. É, nós sabemos que se classifica duas equipes. O Abuzadinho e o Beira Rio, você espera se encontrar na fase mata-mata, é isso? Assim espero. Tá feito o desafio, Baixada Champions League. Agora é pra valer. Valeu, obrigado Fabrício. Boa sorte, obrigado Flávio. Valeu, valeu gente. Fala comigo, Marco Aurélio, Baixada Champions League, Grupo E, Grupo 6, Vila Marisa, o chefe e Paulo Matias, do Brasileirinho. Paulo Matias, o Brasileirinho, como você falou na entrevista, o projeto era passo a passo, caminhando devagar, tinha a tua consciência, fez um amizouro contra a excelente equipe do Barcelona, já saiu vencendo. Essa chave era esperada pro Brasileirinho? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Olha só, é o que acontece. Agora o campeonato é uma outra história. O que é que acontece? É uma equipe forte, o Vila Marisa, o próprio Salgueiro, o Barreiro Pilar. Então nós fomos firme pra esse campeonato. O jogo do nosso amizouro contra o Barcelona foi um jogo quente, um jogo que valeu a pena pra testar os jogadores. Os caras vieram firme, jogaram com 90 minutos, independentemente do que aconteceu no jogo, a própria nossa equipe, botamos quente, independentemente disso, o nosso elenco tá vindo forte. Como eu falei, veio umas peças boas pro nosso time, tá vindo algumas outras peças. E nesse momento, eu, me surpreendeu. A equipe do Brasileirinho me surpreendeu porque os meninos vieram mesmo pra defender mesmo. Eles vieram pra entrar pro campeonato pra buscar o título. Mas aqui, como eu te falei, passo a passo, a classificação é o que importa no momento. Classificou, aí vamos pensar no título. Essa chave do grupo é como o Vila Marisa, Salgueiro e o Barreiro do Pilar. O Vila Marisa, uma excelente equipe. O Brasileirinho, como você falou, tá preparado pra próximo duelo que é a classificação. Com certeza, com certeza. Eu quero dar parabéns ao Vila Marisa. O Jefferson, que eu sou um rapaz que eu conheço há pouco tempo, mas ficou uma frilidade entre eu e ele. Já vi os jogos dele. É uma excelente equipe. E espero que a gente faça um bom jogo. E, dependendo de onde seja, na casa dele, como na minha casa. Chefe, o Vila Marisa, uma excelente equipe, com contratações de nome. Era o esperado pro Vila Marisa o sorteio dessa equipe? Ou o Vila Marisa tá preparado pro próximo adversário? O Brasileirinho, uma excelente equipe. Equipe esporte. Como é que o Vila Marisa aceitou esse sorteio? Tá de bom tamanho? Tá bom essa chave pro Vila Marisa? Ou o Vila Marisa tá preparado pro campeonato, pra ser campeão? Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, meu amigo Marco Paulo aqui. A chave de fã já caiu. Tô muito satisfeito. Tem a equipe aqui do amigo Brasileirinho. É uma grande equipe. Já vi alguns jogos. A gente do Vila Marisa, estamos vindo firme no campeonato. Sempre respeitando todas as equipes. Respeitando toda a diretoria. E o nosso objetivo é tentar chegar até a final. Pra podermos tentar ser campeão. Então, fico muito feliz. Agradeço ao bachado da Champions League. Agradeço a todos aqui presentes. Que todos possam fazer um belíssimo campeonato. Todas as agremiações que estão no campeonato são dignas de conquistar o campeonato. E a nossa chave aqui ficou uma chave muito bem disputada. Eu agradeço a todos. E vamos com tudo pra esse bachado da Champions League 2018. Quero aqui parabenizar as duas equipes. Uma excelente equipe. Boa sorte no campeonato pro Vila Marisa. E boa sorte pro Zelenho Paulo. Valeu, obrigado. Boa sorte. O~! Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. 3